Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia aqui que nos prestigia, nosso ex-vereador Moacir da Capra, sempre bem-vindo a esta casa legislativa. Certeza que o senhor fez muito bem aqui nessa casa e levantou muitos assuntos, defendeu muito bem a bandeira dos animais aqui. Ficou marcado, registrado na história da nossa casa. Quer dizer, senhor presidente, que eu tomei ivermectina, tomei azotromicina, e eu tenho certeza que esses remédios me ajudaram bastante quando nós pegamos a Covid. Não tomei chazinho de limão, como alguns falaram aí que se curaram com chazinho de limão. Que também é bom, óbvio. Também é bom. Mas, enfim, eu queria... O que, senhor presidente? Eu fiz um pedido de informação e às vezes a gente fica batendo nessa tecla e... Está chato já, né? Só que quando uma mentira, quando uma falácia é falada várias vezes, ela pode até se tornar verdadeira. Então, cada vez que fala, se você não combater, ela pode se tornar verdadeira. Então, nós temos uma imagem, que eu fiz um pedido de informação, e eu queria mandar um recado para esse cidadão e para essas cidadãs que estão aí do lado dele, que nós vamos, sim, querer saber, nós queremos informações da Secretaria de Saúde. Eu não vou me manifestar nesse momento enquanto eu não tiver as respostas do pedido de informação, porque eu faço dessa forma. Eu não falo do pedido de informação sem antes vir as informações. Mas é um recado para esse cidadão que está aí, que ele postou nas redes sociais, chamando o presidente Bolsonaro de genocida. Por que ele foi tomar a vacina, então? Se ele não acredita naquilo que o governo está fazendo, não devia ter ido tomar a vacina. Simples. Era simples assim. Então, tem uma frase aqui que eu peguei do nosso amigo Paulo Cons. Peguei do Facebook, do Instagram dele, e eu quero dar um grande abraço para o Paulo Cons. Ele escreveu aqui, ele copiou um texto do Roger, vocalista do Traja Regor, que disse mais ou menos assim. Eu não entendo uma coisa. Bolsonaro é o responsável por 450 mil mortos no Brasil. Quem é o responsável pelas mortes na Índia, na China, no Reino Unido, na Itália, na Alemanha, na Espanha, Chile, Argentina, Rússia, Estados Unidos, enfim. Tem genocida lá ou somente aqui? Lá quem mata é o vírus, e aqui é o Bolsonaro. Bolsonaro, então, está matando no mundo todo. É isso? Aqui quem mata é a mídia militante e os idiotas que querem Lula de volta. Então, essa é a resposta que eu dou para esse cidadão, porque nós já sabemos quem é esse cidadão, ao partido que ele pertence, e essas atrocidades que ficam falando bobagem, e se utilizando da rede pública municipal para fazer ato político contra um chefe do poder executivo nacional, se utilizando ainda de funcionários que, no momento, deveriam estar aplicando as vacinas e estão aí fazendo política suja contra o presidente da República e contra a saúde local nossa brusquense. Conceda a parte, virador Ivan. Obrigado, virador Jean Pirola. Eu quero parabenizar a vossa excelência por levantar esse tema também. Dizer que é pior do que esse cidadão fez foram os servidores, servidoras públicas, né, que mostrarem publicamente, no horário de expediente de trabalho, coisa que jamais poderiam fazer. Mandei esta foto, assim que eu recebi, mandei para o procurador do município, ele já está, né, instaurou um processo de responsabilidade, já está tomando as providências necessárias para, se realmente ficar comprovado, como está mostrado nessa foto, certamente o executivo irá tomar as providências necessárias para punir essas pessoas que cometeram essas infrações. Obrigado, virador. Eu fiz o mesmo pedido de informação e vou me manifestar assim que eu tiver as respostas da Secretaria de Saúde e, principalmente, do executivo na questão disciplinar dessas quatro cidadãs que deveriam estar fazendo o seu trabalho e não fazendo política suja naquele momento, naquele local de trabalho. Mas um outro assunto, senhor presidente, que me traz a essa tribuna e que me causou muita preocupação foi o fato, né, que ainda não está na mídia. Eu gostaria muito, a mídia está aqui hoje, gostaria muito que a mídia pudesse também fazer esse trabalho de acompanhamento, porque nós estamos ao ponto de perder um laboratório importantíssimo no nosso município, que é o laboratório do Senai, do setor têxtil. E por que eu falo isso, senhor presidente? Né, bocas pequenas, como se diz, né, chegaram até nós e disseram, olha, vereador, estão querendo, na surdina, levar o laboratório do Senai, do setor têxtil, para Blumenau. De novo, Brusque, se tornando um bairro de Blumenau, no setor têxtil. E aí eu pergunto, a nossa cidade é o quê no setor têxtil? É muito, muito maior do que Blumenau. Longe, à frente de Blumenau. Somos conhecidos como o berço, o berço da fiação, como a capital nacional da pronta entrega. E aqui nós temos a cadeia produtiva completa do setor têxtil. E muito utilizado o laboratório do Senai, principalmente na formação de profissionais que lá estudam, fazem os cursos técnicos, aprendem no dia a dia, para depois poderem trabalhar no setor têxtil brusquense. E nós escutamos, que infelizmente, infelizmente, a Fiesc, o Senai, estão querendo fechar o laboratório do setor têxtil de Brusque e levá-lo para Blumenau. Mas não é só o fechamento do setor têxtil, do laboratório, seu presidente. É toda uma cadeia produtiva que vai perder cursos técnicos importantíssimos para a nossa cidade e região. E aqui eu peguei o Plano de Desenvolvimento Econômico de Brusque, apresentado no ano de 2022, no ano de 2020. E eu gostaria de pular lá para o setor têxtil. Pode passar para mim, Eury. Ô Leandro, passa mais uma ali para mim. Eu só quero mostrar um número aqui. Mais uma, faz favor. Aqui é só o setor têxtil, sem confecção e sem as tinturarias, como eu conversei com o Ivan. São 500 empresas do setor têxtil, preparação de fiação e fibras, tecelagem, tecido e malha, fios, tecidos, artefatos, têxtil, enfim. 500 empresas e 10.058 trabalhadores. 10.058 carteiras assinadas no nosso município, nesse setor. Por favor, pula lá para o outro setor. Mais uma, pode ir para frente. Agora, o setor de confecções. Mais uma, faz favor. Confecções. Nós temos 868 empresas de confecção na nossa cidade, com mais 5.780 profissionais que trabalham no setor de confecções. O que é confecções? Confecções de artigos e vestuários e acessórios, fabricação de artigos de malharia e tricotagem, enfim. Tudo aquilo ligado ao setor têxtil. Não estou falando das tinturarias ainda, que fazem parte da cadeia produtiva têxtil, que são prestadores de serviço, como eu conversei hoje com o vereador Ivan, e que, no mínimo, no mínimo, tem aí mais de 5 a 6 mil profissionais que fazem os cursos técnicos no Senai para todos os setores. E nós estamos a ponto de perder para Blumenau, que nós já perdemos Celesc, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro. Ou seja, Brusque é tratado por essas pessoas como um bairro, infelizmente, um bairro de Blumenau. E nós não podemos aceitar isso. Então, eu gostaria de conclamar, inclusive, à imprensa que possa buscar essas informações com o nosso querido secretário de Indústria e Comércio, o Ademir, com o Marcos Schleser, que é presidente do Sindicato Patronal do setor têxtil da nossa cidade. Nós temos aqui em Brusque o vice-presidente da Fiesc, que também pode dar essas informações. O pessoal da CIB, é muito importante nós envolvermos os empresários, principalmente o do setor têxtil, que nós não podemos perder essa ferramenta importante para o nosso município. Conceda a parte, vereador Simas. Obrigado, vereador. Parabéns pelo seu pronunciamento. Recebi essa informação também na sexta-feira, por parte do cidadão que faz parte lá do Senac, do Senai. E, com certeza, acho que a imprensa, como a V. Exª colocou agora, vai ser muito importante para cobrar dessas autoridades, cobrar dessas entidades, que, a partir de agora, passa a ser realmente uma queda de braço. Existe já a predisposição de Blumenau, existe a informação, então, agora, cabe a nós que a sociedade civil organizada, como se organiza, muitas vezes, em projetos de interesse público, isso aí é de grande interesse público para a nossa sociedade. Seja para a cadeia produtiva, seja para as empresas, mas também para a sociedade com os cursos que lá existem. Então, parabéns e acho que temos que, sim, através da imprensa, começar a movimentar e brigar. Vai ser uma queda de braço e vamos vencer essa queda de braço. Obrigado, presidente. Só gostaria de pedir, se possível for, um minuto para fazer as considerações finais, porque, realmente, esse assunto, ele é muito importante para o nosso município, para o futuro do nosso município, principalmente. Santa Catarina passou São Paulo como o número um do setor têxtil no Brasil hoje e grande parte é por causa de Brusque. Nós temos aqui 10 mil mais 5.780, mais em torno de 6 mil do setor de tinturarias, em torno aí de 22 a 23 mil profissionais na área têxtil, que trabalham que muitos, grande maioria desses, fizeram os cursos técnicos no Senai. E nós vamos perder esses cursos também? Vai transformar, como eu falei com o Leandro, no Senai num segundo grau normal? Não teremos mais curso técnico. E onde vai, onde nós buscaremos aí os profissionais dentro dessas áreas do setor têxtil? Tesselões, químicos, quem entende realmente? Então, é inadmissível, inadmissível nós não termos uma queda de braço para que esse laboratório não saia de Brusque, porque ele traz, sim, um grande resultado econômico para o município. E eu peço e conclamo a Câmara de Vereadores, o Executivo Municipal e principalmente a imprensa que possa realmente fazer o levantamento desses números, porque é inadmissível nós perdermos essa ferramenta para o município de Blumenau, sendo o tamanho que nós somos no setor têxtil. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador...